11 horas e 48 minutos, estava aqui conversando com o diretor sobre a matéria que a gente vai trazer daqui a pouquinho do estelionatário que aplicou um golpe de quase 700 mil reais ele estava me dizendo que na primeira apresentação dele em janeiro de 2016 ele tinha feito uma lipo, ele fez mesmo diretor, diz que fez uma lipo estava magro, fez uma lipo com dinheiro e com dinheiro dos formandos dos casamentos foram 200 mil, aí em janeiro foram 200 mil, 200 mil reais, esse era o valor do golpe agora já chega a 700 mil reais, foi preso de novo por mais 500 mil reais de golpe e já chega todo o montante de janeiro até agora, 700 mil reais, é pra acabar né 11 horas e 48 minutos, você que está do outro lado, a gente vai trazer notícia agora sobre a morte de um homem dentro do primeiro BIS olha só que situação viu, batalhão de infantaria da selva aqui na capital o homem parece que pulou nu pra dentro do batalhão e ele acabou sendo morto quem traz os detalhes pra gente e pra você que está aí do outro lado é o Fred Rocha aqui na tela Fred por meio de nota o comando militar da Amazônia informou que por volta das 10 e meia da manhã o homem sem roupa invadiu o primeiro batalhão de infantaria de selva é provável que ele tenha entrado pela mata que fica aqui dentro do primeiro BIS ainda segundo a nota, a vítima travou luta corporal com o militar mas não especificou como o homem morreu o CMA instaurou um procedimento junto à polícia civil para investigar o caso o exército vetou a entrada da imprensa aqui no primeiro BIS que não pôde acompanhar o trabalho do Instituto Médico Legal a vítima continua sem identificação muito estranho, muito estranho que eu digo assim, entrou nu o batalhão militar ele tem armamento, ele podia ter rendido a não ser que a pessoa estivesse ali descontrolada em estado de choque, estava nu porque, muito estranho, tem que ser realmente averiguado porque se ele estava desarmado, estava sem roupa, dava para ter rendido sem precisar matar o homem eu li, eu acho que eu li, eu penso que eu tenha lido aqui na nossa capa de pauta parece que a suspeita é que ele tenha morrido por um mata-leão que é um golpe em que a pessoa é enforcada, pega por trás assim, enforcada, né? segura ali, é uma forma de conter a pessoa, mas se você não medir a força, você acaba matando enfim, vai ser investigado e a gente vai acompanhar isso aí direitinho para saber quem era esse homem, por que ele estava, porque cargas d'água ele estava nu dentro do batalhão de infantaria de selva, pulou pela mata, estava correndo nu já estava lá dentro, quem é esse homem? todas essas perguntas terão as respostas devidas com o inquérito policial vai ter um inquérito na polícia civil, vai ter um inquérito lá dentro também o inquérito administrativo lá dentro do primeiro batalhão de infantaria de selva 11 horas e 51 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade a gente sabe que essa orla toda aí, essa orla, ou melhor, essa área toda ali do exército que pertence ao exército, é um local que é reservado, você não pode invadir é um local que não dá para você transitar de qualquer jeito porque é uma área militar, uma área com segurança, é uma área que tem arma é uma área que tem uma série de equipamentos letais então não dá para ter acesso assim, do nada então é por isso que eles têm esse cuidado todo gente, olha só, são 11 horas e 51 minutos você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade a gente vai trazer para você agora a situação toda que a cidade tem vivido principalmente os usuários de transporte público o prefeito de Manaus, Arthur Neto, anunciou ontem o aumento da tarifa de ônibus para 3 reais e 80 centavos aqui na capital é o segundo em um mês é o segundo aumento em um mês e é o destaque que a gente vai acompanhar agora aqui na tela o motivo, segundo o prefeito, foi a retirada dos incentivos fiscais concedidos pelo governo às empresas do transporte coletivo ele disse que sozinha a prefeitura teria que pagar 100 milhões de reais em subsídios por ano teríamos que arcar com isso ou com um subsídio de 100 milhões de reais que iria sair na conta e nas costas do nosso povo a passagem de ônibus subiu de 3,30 para 3 reais e 80 centavos um aumento de quase 15% e começa a valer a partir deste sábado a meia passagem foi a única que não sofreu alteração continua o mesmo valor, 1 real e 50 centavos nem imaginava subir de novo durante, já subiu tá com a semana que eu, duas semanas que subiu a passagem né, e agora vai subir de novo sem ser avisado, são pegos de surpresa em referente a tudo isso que está acontecendo ainda de acordo com a prefeitura de Manaus o pedido dos empresários para o reajuste só foi aceito com o acordo de renovar a frota com 200 ônibus novos até o fim do ano nós estamos trazendo de volta ao transporte público na cidade de Manaus que é algo que foi retirado sem muita explicação que é a questão do ar-condicionado nós estamos obrigando os empresários a trazerem 200 novos ônibus para a cidade de Manaus nós vamos criar um sistema de entretenimento dentro dos ônibus através da intranet nós vamos colocar o wi-fi nos terminais de ônibus então nós estamos também adotando o sistema de contrapartida para que a gente possa melhorar a qualidade do serviço público e hoje à tarde a defensoria pública, vereadores e órgãos de defesa do consumidor reuniram para discutir o aumento eles decidiram que vão entrar com uma liminar na justiça para tentar evitar o reajuste o que entendemos é que essa situação é de urgência então tecnicamente é necessário um processo judicial tutela de urgência que vamos tentar protocolar ainda na data desta quarta-feira e submeter o poder judiciário estadual para que ele manifeste sobre o nosso pedido de forma que se evite com que haja um aumento da passagem já neste sábado uma audiência vai discutir a situação do transporte público na Câmara de Manaus na sexta-feira que nós possamos compreender, conhecer em profundidade essa planilha eu acho que ainda há uma chance de um acordo, de um diálogo para que a população de Manaus não saia perdendo nessa história antes de qualquer coisa que tem que ser garantida é o pagamento dos direitos trabalhistas é disso que a gente está falando aqui nós tivemos paralisações durante todo 2015 tivemos paralisações, agora esse ano várias paralisações, fim do ano passado muitas paralisações por causa do pagamento dos direitos trabalhistas então não adianta de repente prometer uma série de coisas legais se não pagar os salários aí tem que cobrar dos empresários o cumprimento da parte deles os empresários precisam pagar honrar os direitos trabalhistas desses rodoviários porque pode ter o que for se não tiver pago o direito trabalhista não vai ter ônibus circulando aí não adianta ter tanta coisa boa são 11 horas e 55 minutos o Juscelio Paiva esteve hoje nos principais pontos da cidade pontos de ônibus da cidade para ouvir o usuário e saber o que é que eles estão achando disso tudo e para saber qual é a expectativa deles aí com essa nova tarifa de ônibus se eles esperam que melhore a frota não espero começa a valer a partir de sábado se o defensor público Carlos Almeida como a gente trouxe aqui não conseguiu uma eliminar suspendendo o aumento para sábado se ele não conseguia se eliminar se foi indefinido a eliminar no Poder Judiciário começa a valer no sábado o Juscelio foi ouvir os usuários do transporte público a gente vai ouvir junto com ele agora na tela Juscelio Paiva pois é, o aumento no valor da passagem de R$ 3,30 para R$ 3,80 como era de se esperar é motivo de reclamação principalmente dos usuários da zona leste e norte aqui da capital nós percorremos os principais terminais e parada de ônibus e o que nós percebemos aí realmente foi muita reclamação dos usuários por conta desse aumento pesa demais para quem pega ônibus todos os dias é complicado eu pego ônibus de manhã e de tarde vou para a faculdade, vou para o trabalho, é pesado uma das medidas anunciadas pelo prefeito de Manaus, Arthur Neto é que os empresários aumentem a frota de ônibus aqui de Manaus pelo menos em mais de 200 até o fim do ano hoje o que nós flagramos foi muitos ônibus velhos circulando pelas ruas aqui da capital ônibus com mais de 12 anos aí de 2005, 2006 e 2008 nós flagramos também dentro do terminal de integração 3 o T3 na Cidade Nova um ônibus como popularmente é conhecido um ônibus pregado dentro do terminal então é uma situação que realmente o usuário não concorda aumentar a passagem e os ônibus em situações precárias desde que fosse para melhorar a situação do coletivo tudo bem, agora se é para continuar a mesma porcaria quem vai aceitar essa demora toda e esses ônibus velhos tudo é acabado e essa demora toda ninguém aceita a gente paga pelo justo, não pelo injusto a partir de sábado, quando a passagem deve saltar para R$ 3,80 no transporte público, os micro-ônibus do transporte executivo a passagem hoje é de R$ 4,20 uma diferença de apenas R$ 0,40 e que pode ter essa concorrência aí muitos usuários do transporte público podem migrar para o transporte executivo então a prefeitura quer combater principalmente os clandestinos a cobertura completa sobre a repercussão desse reajuste e a situação dos clandestinos a partir das 6h e 15h da noite no Jornal em Tempo eu volto com você ao estúdio Obrigada Juscelio Paiva, durante todo o ano de 2016 o que mais se conversou foi com relação à questão do subsídio era subsídio da prefeitura, subsídio do estado subsídio do governo, subsídio do município, do prefeito, do governador e todos nós, todos os usuários se questionando afinal de contas o que é esse subsídio, de quanto é esse subsídio o que significa essa isenção do ICMS e as isenções do IPVA que foram também concedidas aos empresários para que não houvesse esse aumento da tarifa e que os usuários não sofressem todos esses valores foram discutidos em 2016 e você viu aí quando foi concedido o aumento quando foi concedido o aumento para 3,30 o prefeito de Manaus, Arthur Neto questionou muito essa situação do subsídio que era um subsídio pago pelo governo do estado também a Marquilze Pereira, a nossa repórter esteve lá conversando com o governador para entender o que foi que aconteceu e vai explicar direitinho qual era esse acordo como é que foi travado esse acordo e porque agora o governo do estado se retirou desse acordo que parece que o acordo foi descumprido Marquilze Pereira traz as informações para a gente aqui na tela Marquilze Oi Zé Márcia, o governador José Mello comentou agora há pouco essa polêmica em torno da tarifa de ônibus foi durante a reinauguração do Centro Cultural Tiago de Mello na zona leste da capital ele disse que havia sido feito um acordo com a prefeitura para a manutenção desses subsídios e em troca disso o preço da passagem de ônibus permaneceria em 3 reais mas isso não aconteceu houve um aumento em janeiro e ele precisou suspender os subsídios esses subsídios nada mais são do que a isenção do ICMS o ICMS sobre os combustíveis que as empresas do transporte coletivo usam o ICMS que é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços é um imposto estadual além disso também tem a isenção do IPVA que as empresas não pagam o próprio governador resolveu explicar o motivo da suspensão dos subsídios esse subsídio não era só meu esse subsídio que é do ICMS ele é repartido com a civil legislativa com o Tribunal de Contra com o Tribunal de Justiça com o Ministério Público e com as prefeituras todos nós estávamos renunciando porque a causa era melhor era uma causa boa qual era a causa boa? era beneficiar o povo da cidade de Manaus com a passagem num único nível a partir do momento que isso não aconteceu mais não tem porque eu sacrificar a saúde, a educação, a segurança nem sacrificar os outros órgãos Marquinhos Pereira parou agora obrigada Marquinhos eu estava aqui ouvindo agora o diretor fiquei chateada aqui porque ele falou que a gente ia entrar ao vivo com o Bruno com o Seca vamos entrar aqui tem um probleminha no sinal mas ele está lá no Sinetran agora que é quem a gente também precisa ouvir nós precisamos ouvir os empresários precisamos ouvir principalmente a pergunta que não quer calar vai dar agora para pagar os direitos trabalhistas? será que os rodoviários a partir de agora não paralisarão mais suas atividades? não farão mais greve por causa dessa situação? chegaram no acordo com relação a isso mas se não pagar o direito trabalhista a partir de agora de qualquer forma eles param de novo porque vários acordos foram travados vários acordos foram descumpridos por parte dos empresários esse acordo que foi estabelecido ontem com os rodoviários rodoviários ontem paralisaram disseram que não iam mais paralisar ou se não fosse travado o acordo iriam paralisar até sexta-feira novamente ia acontecer uma outra paralisação hoje se eles não recebessem ia ter paralisações até sexta-feira os rodoviários fizeram um acordo com o Sinetran e essa é a pergunta que não quer calar enfim, os rodoviários, cobradores e motoristas irão receber seus direitos trabalhistas para que eles não paralisem mais? a passagem está a 3,80 a prefeitura além de estabelecer esse aumento da passagem é óbvio que vai cobrar e vai exigir do Sinetran outra prestação para o usuário o usuário agora vai também ter direito a wi-fi todo mundo quer wi-fi, isso é uma verdade todo mundo precisa, às vezes está estudando está ali assistindo uma aula pelo YouTube o wi-fi vai resolver muito problema vai ter transporte, vai ter ônibus novo vai ter um sistema dentro dos ônibus de trazer entretenimento para o usuário a passagem de 3,80 reais já é praticada em vários estados do Brasil em vários estados inclusive que também estavam fazendo uso desse acordo de isenção de ICMS e IPVA vários estados que esse ano infelizmente não conseguiram manter esse acerto devido à crise que todo mundo está enfrentando é importante dizer que ICMS e IPVA são impostos de arrecadação que são utilizados para outros órgãos como muito bem disse aqui o governador do estado José Melo então quando o município, o estado os órgãos municipais e órgãos estaduais abrem mão de determinada arrecadação eles também vão ter que apertar o cinto e vão ter que fazer economia o diretor está me dizendo agora que o sinal do Bruno foi restabelecido e a gente vai entrar agora ao vivo com ele lá no Cinetran e que vai trazer essas respostas esses questionamentos para a gente agora aqui, principalmente para a gente que é usuário, para a gente que está vivendo essa situação toda Oi Bruno, o que você traz para a gente? Pois é Márcia, olha só parece que uma nova greve aí pode acontecer na sexta-feira mas já está sendo negociada com o Cinetran a gente vai conversar agora com o Fernando Borges ele que é assessor jurídico do Cinetran essa greve aí, assessor qual o motivo seria? Existem algumas reivindicações dos rodoviários relativo ao dissídio do ano passado que está na justiça e o desse ano que ainda não chegou a data base portanto entendemos que não tem motivo para a greve estamos trabalhando para isso porque a população precisa de tranquilidade e as empresas precisam de segurança jurídica para desenvolver o trabalho do transporte Agora o que a população queria saber também, Fernando é a questão desse valor de R$ 3,80 no valor aí da tarifa do transporte público esse valor vai atender mesmo as necessidades dessas pessoas que necessitam do transporte? Nós estamos aguardando a divulgação da planilha da prefeitura na sexta-feira nessa planilha vai ficar estabelecido as nossas obrigações é importante frisar que as empresas têm a obrigação de colocar ônibus para rodar em boas condições e a questão do sistema aviário da mobilidade urbana é uma competência do município Agora o valor da meia passagem o valor de R$ 1,50 ele continua, não vai subir, Fernando? Exatamente, a previsão da SMTU é essa a manutenção do valor de R$ 1,50 para o estudante E o que as pessoas podem esperar daqui para frente? A prefeitura vai apresentar um cronograma de melhorias do transporte e nós vamos cumprir as determinações do prefeito Fernando, um questionamento também que surge é por que as empresas não conseguem se manter sem o subsídio? Na verdade, o que ocorreu foi o seguinte o subsídio é uma complementação do valor da tarifa que é cobrada ao consumidor sem o subsídio a tarifa cobrada do consumidor naturalmente aumenta o que ocorre é o seguinte a tarifa é fruto dos custos do transporte dividido pelas pessoas que pagam é uma questão econômica, matemática não é política você colocar 1.500 ônibus para rodar 7 dias por semana das 4 da manhã à meia-noite 9 mil empregados isso tem um custo e esse custo é rateado pelos passageiros que pagam Então R$ 3,80 a partir de sábado? Essa é a determinação da prefeitura Muito obrigado pelas suas informações esse foi o assessor jurídico do Sinetran Fernando, eu volto com você, Márcia Obrigada Bruno, essa foi a determinação da prefeitura assessor jurídico muito bem treinado na hora de conversar e de falar porque realmente é para isso que ele está ali discutindo toda essa problemática legal foi a determinação da prefeitura depois de muita pressão dos empresários é importante dizer isso quando ele diz essa foi a determinação da prefeitura foi determinado isso porque eles sofreram a prefeitura sofreu também muita pressão porque o empresário não deu conta do recado agora eu estava pegando informações aqui na redação dizendo que além de tudo isso cada empresa os empresários têm uma dívida enorme com a prefeitura enorme com o departamento de trânsito que é com relação ao licenciamento é importante dizer que o IPVA é uma coisa que é o imposto sobre propriedade de veículo automotor é uma coisa o licenciamento é outra é uma taxa paga ao departamento de trânsito e que também não foi pago pelos empresários não foi paga, essa taxa não foi paga pelos empresários então os carros estão rodando sem a quitação desse licenciamento chega a quanto? milhões, eu acho que são 5 milhões são 5 milhões? 5 milhões esse é o valor da dívida dos proprietários dos carros que nós estamos falando dos ônibus junto ao departamento de trânsito ou seja é um problema que vai ter fim quando? é por isso que eu estou aqui falando aqui é por isso que eu estou falando o principal disso tudo o principal disso tudo é discutir os direitos trabalhistas com os rodoviários e com os cobradores sabe por quê? porque pode ter carro novo pode ter uma série de benefícios e isso é legal para o usuário porque o usuário precisa ter tranquilidade para poder ir para o seu trabalho pode ter todas essas promessas podem ser cumpridas pelos empresários porque é determinação da prefeitura mas é o empresário que vai ter que cumprir mas se não pagar os direitos trabalhistas dos rodoviários dos cobradores e dos motoristas sabe o que vai acontecer? paralisação não é de hoje nem de ontem que nós ouvimos acordos sendo firmados com os rodoviários e acordos sendo descumpridos então não adianta estabelecer uma série de acordos conversar com o motorista conversar com o cobrador não pagar dissídio não fazer depósito do FGTS não fazer o pagamento do INSS estou falando dos empresários que cabe a eles fazer esse pagamento eles são funcionários dos empresários não são funcionários da prefeitura os cobradores e os motoristas são empregados seletistas das empresas de ônibus então não adianta fazer acordo discutir isso, discutir aquilo se com eles não ficar estabelecido o pagamento das dívidas trabalhistas e eu estou falando do dinheiro que é descontado no contra-cheque para fazer o depósito do INSS e muitos empresários não pagam o INSS desconto lá do empregado que não faz o repasse para o Instituto Nacional de Seguridade Social chegou a 3,80 era quanto os empresários queriam pagar queriam cobrar na passagem de ônibus 3,80 só que com isso será que eles contaram que os incentivos iam ser suspensos? teve essa discussão? o assessor vem dizendo aqui que está esperando uma planilha para poder aplicar essas modificações que vai ser progressiva não dá para do nada aparecer um monte de carro novo um monte de ônibus novo do nada fazer instalação de televisores dentro dos ônibus não dá para fazer isso do nada é progressivo mas antes de mais nada essa progressividade tem que acontecer com relação aos rodoviários não adianta fazer concessão de benefício de melhoria para o usuário se o rodoviário não recebe o dinheiro da sua verba trabalhista sabe o que vai acontecer? paralisação você viu que a gente começou aí no dia 20 na segunda-feira com paralisação teve uma conversa dia 20 era para ter sido pago o direito não foi pago foi um dos acordos firmados com os rodoviários esperaram 20 o dia inteiro não pagaram os dissídios dissídios de 2016 não estou falando de 2017 não não pagaram terça-feira amanheceu paralisação de ônibus terça-feira dia 21 discutiram ontem com todos os rodoviários para que eles e a promessa de que se não fossem pagos os dissídios de 2016 eles paralisariam todos os dias até sexta-feira ontem chegaram no acordo conversaram com os rodoviários motoristas e cobradores para que não paralisassem porque hoje amanhecer de novo paralisado ontem conversaram com eles não vão paralisar cumpriram o acordo não paralisaram vão pagar os dissídios agora que a tarifa já está 3,80 vão pagar? essa é a pergunta que não quer calar não adianta a gente ficar aqui brigando por melhoria de transporte se não tiver quem conduza os carros novos não adianta a gente ficar aqui querendo que no ônibus tenha televisão querendo que no ônibus tenha ar-condicionado seria ótimo ótimo seria ótimo porque se o transporte público fosse um transporte legal para todo mundo assim que chegasse no horário que tivesse o ar-condicionado para ninguém chegar suando em bicas dos seus trabalhos que tivesse o televisor para trazer uma tranquilidade para as pessoas ali ia ter menos carro na rua ia ter menos trânsito ou mais pessoas poderiam usar o transporte público porque os ônibus não estariam tão lotados quanto estão atualmente se o transporte público fosse realmente tudo isso ia ser ótimo mas não adianta ter tudo isso se não tiver o pagamento dos direitos trabalhistas o diretor está me informando agora que o acordo foi o seguinte já deve ter sido dado aí no nosso jornal em tempo às 6h15 de ontem vai sair mais informação mais conversa sobre isso às 6h15 de hoje a proposta o acordo é o seguinte tem até sexta-feira para pagar o dissídio coletivo de 2016 dos cobradores e motoristas foi por isso que eles pararam na terça-feira os empresários prometeram mais uma vez porque já havia tido a promessa para pagar no dia 20 vamos ver se vai cumprir porque se não cumprir eles vão parar e aí meu cabô não adianta não adianta ter ônibus legal ônibus novo adianta muito bom mas se eles estiverem recebendo se eles estiverem felizes porque se os rodoviários não estiverem felizes não adianta ter tudo isso agora eu vou dizer uma coisa para os usuários vou dizer uma coisa para você que faz uso do transporte coletivo não fica chateado com o cobrador e com o motorista na paralisação se chateia com o empresário nada de se de repente o empregador que é a empresa não pagar os direitos trabalhistas dos rodoviários dos motoristas e dos cobradores eles vão parar de novo e se eles paralisarem novamente as atividades deles nada de ficar chateado com eles a culpa não é deles a culpa é do empresário porque se o empresário não paga o direito trabalhista a forma que eles têm de cobrar e de exigir esse cumprimento é parando é parando o usuário é desrespeitado? sim não pelo rodoviário o desrespeito do usuário é do empresário vou dizer uma coisa para vocês porque se o empresário não pagar os direitos trabalhistas dos rodoviários eles vão parar eles estão sacaneando os usuários? não eles estão exigindo o que é deles por direito e a forma que eles têm de exigir o que é deles por direito é paralisando a atividade fazendo com que o empresário sinta no bolso porque quando eles param a atividade deles e o usuário fica sem o ônibus o empresário fica sem a arrecadação daquelas horas também é importante que se veja esse outro lado infelizmente o usuário fica no prejuízo? fica mas a intenção do rodoviário não é trazer prejuízo para o usuário é trazer é fazer com que o empresário se conscientize se conscientize que direito trabalhista vai ser pago e a delegacia regional do trabalho e o ministério público do trabalho precisa cobrar isso também do empresário são vários órgãos que precisam trabalhar em conjunto para que o empresário entenda as obrigações legais que eles têm com os rodoviários então vamos esperar que tudo dê certo até sexta-feira 12h14 a gente vai para o intervalo volta já já não sai daí não e aí e aí Legenda Adriana Zanotto